Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no servidor da BCD Hollyplay que deu wipe, agora eu vou mostrar algumas novidades da nova, da nova, tá ligado? Da nova temporada, tá ligado? Tô aqui com o meu cabelinho de boa, cabelo cresceu né, você só quer alface, alface, alface cresceu tio Só que Ibro ainda tá no Monster United, mas tá de boa mano É o seguinte, isso aqui já é uma novidade aqui atrás de mim, eu queria começar daqui A gente já vai direto pra favela, vou mostrar a favela nova São três, então vou mostrar só uma, igual a gente faz sempre nos vídeos aí né Mostra só uma e depois as outras a gente conhece no RP né, pra não dar muito spoiler Então é o seguinte, essa aqui é uma das lojas ó, já era, quem ainda gosta de dar fuga aqui pra dentro hein ó Botaram a loja certinha aqui véi, vamos dar uma olhadinha na loja ó Tá ali ó, é um conjunto tá ligado? Que tinha antes, mas botaram também ali ó Tem até pra botar tatuagem aqui no cantinho aqui se você quiser Eu acho que é isso Então aqui a loja nova, olha o tamanzão da loja tio, olha o tamanho do crânio disso aqui véi E meu carrinho tá lá fora, daqui a pouco eu mostro, calma, quem viu viu Eu vou usar aquele carrinho ó Mostuário aqui com a camisa do ABCD, tá ligado? É sinistro hein, as bolinhas Tem uma moça aqui já passando uma fita pra nóis, dá um palpete É nóis hein tio, aí ó o cabelinho, tem boné pra nóis tio? Bate o louco aí caralho Aí tem uns palhaços aqui de boné Já tá aqui pá, e aqui você troca roupa nesse cantinho aqui, tá ligado? Bem aqui, olha como é que o bicho, nossa senhora, eu sou sinistro né véi, olha isso né? Tranquilo hein? Essa aqui é uma nova loja de roupa mano, então só tem quatro se eu não me engano na cidade tá? Não é as lojas de roupa padrão E olha meu carrinho que a gente vai lá aí mano, a gente vai ficar na favela assim ó Olha esse papel higiênico mano Vambora, vambora tio ó Ó o bichinho que corre hein, ó, se liga, se liga Vamos ver a velocidade desse carrinho de... Que isso mano? Ó o velô que pega isso aqui cara Deixa eu botar aqui o cinto mano, porque eu tenho que ver onde que é a favela Nem eu sei ainda tá? É a primeira vez que eu vou ver essa favela mano, vou mostrar pra vocês mano Uma das três, como eu mencionei, vambora lá, vambora Ae, voltando, voltando, vamos ali hein mano, ó a favela é aqui, eita porra Eita caralho, que porra que as nossas casinhas ali? Ah, campo de visão, tá de boa, tá de boa A favelinha lá é pra cima lá hein mano, vamos dar uma olhadinha hein É aqui que tem que subir ó, vamos ver como é que ela é mano ó De cara já não tem as casinhas, de boa, tá ligado? Mas quando chega aqui em cima já era tio, vamos ver como é que é hein Aí, já tem umas texturas novas de casa, isso é bom Olha só mano, a ruazinha nova mano Caralho, parou a estrada de chão velho, essas estradas chatas de barro mano Olha isso velho, todas as casas dá pra comprar mano, se liga Que doido velho Nossa mano, olha os carrinhos pra ver a casa esse menino Caralho Essa favelona aqui, eita porra Dá pra descer? Nossa senhora, dá pra descer tio Eita mano, que doido essa favela velho Nossa mano, olha que ficou muito doido velho Que favelinha do caralho velho Olha isso aqui mano, os detalhes velho Mano, deram vida pra caralho nesse local aqui mano Barragem velho Essa favela aqui é de São Paulo Ferrou a raiz já era né Vambora, vambora, vambora carrinho, vambora carrinho Confio em você hein Aí, olha, botaram até lombadinha aqui ó Favela de São Paulo, não sei o nome ainda, tá ligado? Não faço ideia qual é o nome dessa favela aqui velho Não sei quem vai pegar isso aqui Mano, olha que doido velho Nossa, ficou muito bonito velho E aqui é outra parte aqui que a gente passou por aqui né A gente desceu, deixa eu ver É, a gente desceu ali na frente ali ó Não tem mais muita coisa não Tem um barzinho com a sinuca pá E aqui dá pra gente pegar Olha só esse morrão mano Mano, eu vou subir esse morrão Depois a gente desce pela direita velho Olha só cara Ficou muito sinistro mano Isso aqui em invasão Vai ser muito doido, tá ligado? Os caras vindo de blindado Nossa velho Olha que doido velho Ficou mano Olha esse carrinho de entulho fi Não, eu vou sair um pouquinho do carro Pra dar uma olhada, tá ligado? Não vai ficar só nem de carro não Calma Meu carro não desceu não Olha aqui mano Olha essas paradas velho Nossa, ficou muito doido velho Eu gostei hein Olha só esse telhadinho mano Ó Já tô subindo já os caras aqui Tá ligado? É que eu tô sem arma mano Fui burro Até pegou a minha aqui Só pra testar velho Deixa eu ver aqui Como é que tá Ah pá Ah Tonho Esse cabelo que tu vai usar no RP? Não sei tiozão Ah, mas qual RP você vai fazer? Descubra irmão Descubra no RP Seu trouxa Você quer saber já que RP Eu vou fazer irmão Tá topando irmãozão Mano, que favela top velho Eu não vou mostrar muito detalhe Da favela aqui Que a gente vai descobrir na RP também Tá ligado? Olha isso aqui mano Dá pros caras subirem tudo Olha isso Nossa senhora mano Dá pra subir em todos os lugares Olha isso Pra vigiar isso aqui Vai ser todo Olha os postezinhos Tudo igualzinho BR Nossa velho Ficou muito bonito Essa favela aqui Não vou mentir não Talvez uma das mais bonitas Que eu já vi velho Muito detalhe mano Gostei demais Eu gosto de falar de detalhe Caralho velho Bonito demais Bonito demais Vamos descer Vamos descer velho Vou continuar lá Eita porra Calma calma Vamos lá Colocar um carrinho de papel higiênico Aqui velho Eita caraca Aí ó O lanchão aí Tem um lanchão Ué tem escada lá no fundo Dá pro cara subir Tá porra Acho que não hein Deve ter Tem um lanchão aí Se o cara quiser fazer Uma mercearia Mano Ficou muito doido velho Olha aqui Tem um l ponto aqui mano Que isso Favelona Tensa aqui mano Os caras vão estar Num lugar pra pousar o l Olha isso aqui mano É muito grande mano Que isso Mano Que negócio doido Cara Olha essa praça Olha ali Olha os caras andando ali Olha os caras andando armado Mano Ficou muito bonito Essa favela aqui velho Não tem como Essa favela Tá muito show mano Pô O cara que ficou com essa favela Se eu não souber fazer um RP doido mano Dá vontade de matar um demônio desse velho Carai velho Carai Que velho feio da porra velho Tá carai Ficou muito doido mano Nossa caralho Véinho 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 doido da porra E aí tio E aí Só dando uma olhada aí Querendo comprar alguma parada aí Tô Tô Pô Esperando um boné É um boné que cabe na minha cabeça Vai pôr uma cabeça Oxe que velho doido é esse aí Calma aí Calma aí mano Tira Tá chamando de feio carai Não porra Não é feio não carai É só que Sei lá Vai precisar o fácil Fica quieto porra Tá meio enrugado porra Aparecendo abacaxi porra E eu que sou feio Que isso velho Carai velho Impressa a arma aí velho Pra que mano Impressa a arma Pra ver se eu consigo consertar essa cara feia sua aí Passa de maluca aí Não Que isso Que isso porra Caralho Que lugar doido velho Meu Deus Que favelinha Nossa mano Olha esses becos velho Olha isso aqui mano Cara Todas essas casas Deve pra comprar mano Meu Deus mano Olha essa favela Tá muito bonita velho E olha que são Três favelas novas Que que é isso Eu gostei demais Dessa favelona aqui velho Caralhos Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa Pra mostrar pra vocês Aqui embaixo Calma aí Deixa eu ver aqui Ah Eu vou aproveitar que eu tô aqui Deixa eu mostrar uma parada pra vocês aqui Outra até sumiu do nada Celular novo Até tirei uma foto Deixei de fundo Celular novo mano Tem um monte de função nova Até o banco Se você vir aqui Acessar o banco Ele é diferente Banco meu Tá Aí eu boto aqui Minha digital Pay Aí eu clico aqui Pra abrir o meu banco Pra você fazer transferência Você pode fazer com Pix Olha isso aqui Você clica em Pix Aqui ó Aí você clica em Chave Pix Ah tá Tipo aqui Aqui é pra me fazer um pagamento pra pessoa Mas eu posso gerar uma chave Pix Criar Pix Isso aqui vai ser minha chave Pix Se eu fizer Chave cadastrada com sucesso É isso mesmo Aí eu venho aqui Eu boto aqui Copiar Eu consigo mandar pra mim mesmo? Vamos fazer um teste Vamos ver Vamos ver Chave Pix Valor de 100 reais Fazer Erro a fazer transferência Você não pode transferir pra sua mesma conta Faz sentido né Tá bom Então entendi Já funciona Vocês viram né E aqui tem um novo WhatsApp Mano Olha isso aqui ó Você pode conversar com o pessoal Pode criar grupo Se liga ó Aqui já tem um grupozinho criado Aqui a gente tá pra fazer um teste Se liga ó Se você é trouxa Você está escutando esse áudio Tá vendo aí Não é só eu que sou trouxa Você também é Porque você ouviu E aqui tem um áudio que eu testei Pornando pra ele Eu mandei aqui que ele é um corno Tá legal Dá pra clicar na imagem pra abrir? Não dá Mas dá pra ver aqui E aí ele mandou que eu sou cabeça de alface Mas tá safe E aqui eu posso mandar mensagem de áudio Como eu falei ali Quer ver ó Se você tá ouvindo essa mensagem Fique sabendo Que você é um trouxa Aí pronto ó O áudio foi enviado pra ele Tá ligado? Se você quiser ouvir ó Se você tá ouvindo essa mensagem Fique sabendo Que você é um trouxa Tá vendo aí ó É isso aí Aí você pode enviar foto pra pessoa Tá ligado? Tipo aqui Eu venho aqui ó Eu quero enviar uma foto Pá Ah eu tô aqui na favela aqui E aí tem um velho burro do caralho ali ó Pronto Pronto Tirei a foto Já enviei pra lá ó Ó Já foi enviada a foto do velho burro ó E manda localização ainda ó Pronto ó Tá aqui ó Localização está aqui ó Aí ele vem pra esse local aqui Não sei se tá certo Que é uma localização ali não Mas tá de boa Vamos continuar Cadê o carrinho? Cadê o carrinho? Vamos continuar descendo Esses caras pegaram o carrinho não Esses caras pegaram o carrinho não Né tio Ó o cara O cara ficou doido Eu fiz o dedo pra ele Deixa eu ver aqui mais pra cá O que que tem nessa favela Mano Que favelona velho Ô na moral mano Essa favela tá muito bonita Alguém enviou mensagem de áudio Tá vendo ó Que os caras mandam a mensagem de áudio E aqui é É a entrada por cima da favela mano Então essa aqui é uma das três favelas E tem mais coisas pra mostrar pra vocês Tá ligado? Mano Que isso cara Vocês sabem como eu sou doido Mas essa favela ficou sinistra Que que é isso mano Brincaram aqui pra fazer essa favela hein Não vou mentir não O cara que criou aqui tá de parabéns velho Foi a melhor que eu já vi até hoje Imagina esses moleques descendo aqui velho Na correria Vai dar muita merda Vai dar muita merda isso aqui velho Vai 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 o de cabecinha do carai Mete o pé tio Mete o pé Vou pegar essa p*** desse carro aqui Se eu vou ali rapidinho Já volta aí mano Depois eu vou suacar também Valeu aí Depois eu vou suacar aí também Valeu Valeu tiozão Vambora Vambora Os caras me dando bala velho Beleza Aí já era ban né Vambora Vambora Vou mostrar as outras coisas que tem aqui mano Peguei uma casinha pra coisar velho Tá Parada é o seguinte Vou mostrar pra vocês Um novo estádio Que tem de futebol E também tem o Facebook velho Facebook mano E isso aí é roubável Facebook mano Vamos lá Vamos lá no local lá Aí vou mostrar aqui Um novo estádio que tá aqui ó Não é não Ele tá no mesmo lugar Acho que mudaram a texturinha por fora Ah Pode crer aí ó Agora era São Paulo Era Santos e virou São Paulo Brincadeira brincadeira Virou ABCD FC Aí ó Caraca ABCD tem 5 títulos da onde? Está metendo louco Nunca vi ganhar um campeonato paulista Olha isso aqui mano Ficou doido Aqui ficou maneiro agora Esse vermelhinho Deu um destaque aqui no campo Olha aí Ficou bonito o estádio Ficou mais detalhado Sei lá Gostei mais da cor Ficou mais viva né Esse vermelho com branco Gostei Gostei Vambora Vou mostrar agora o Facebook O Facebook pra vocês O Facebook Vambora lá no Facebook O estádiozinho já tá aí pronto Aí ó Aqui tá o Facebook Mano Facebook ó Esse Facebook Dá pra roubar Tá ligado Pessoal se quiser Entrar aqui pra roubar Dá pra roubar Mano Olha que doido Mano Os detalhezinhos do Facebook Os caras botaram Véi Ficou sinistro Ah Mas no Brasil tem Facebook Eu não sei mano O Brasil é grande Tá ligado Deve ter algum lugar Aí a sede do Facebook No Brasil Porque não teria Tá ligado Deveria ter Senão ó A bala come caralho Tem que ter Vambora Vambora Vamos ver aqui pra cima Falaram que dá pra roubar aqui Agora vamos ver o que dá pra roubar aqui Deixa eu ver aqui Deve ter alguma coisinha aqui Que dá pra roubar mano Deixa eu ver Aqui não dá Deve ser algum computador Alguma merda aqui Dá pra pegar Tá ligado E aí o pipoco come aqui nessa região Deixa eu ver se é por aqui Ah deve ser alguma coisa aqui dentro A gente vai descobrindo no RP Tá ligado Então isso aqui ó A parada do Facebook Ele é roubar Então dá pra roubar aqui dentro O que é A gente vai descobrir no RP Também não faço ideia O que dá pra roubar aqui não Demorou Vambora Vamos pro próximo negócio Dá pra pular de boa Meu Deus Bom tá vendo ali Os caras já viram ele Pra buscar o carro deles Tá ligado Foi emprestado Aqui é a prefeitura Prefeitura de São Paulo Essa prefeitura também Dá pra roubar mano Agora o que Eu não faço ideia Tá ligado É alguma porcaria aqui A gente vai descobrir também No RP Dá pra roubar Que é a prefeitura aqui E vai dar muita grana Falar aí Tá ligado Já fica ciente aí Mas isso aqui O interior dele é diferente Eu nunca tinha visto Esse interior aqui não Dentro da parada Que isso Vai ficar só subindo Igual um palhaço Será que é aqui em cima Que rouba Vamos ver Vamos ver Vamos ver Será que é aqui Será que é aqui Não tem nenhum cofre E nem o mapa da cidade Vai ó O mapa da cidade Aqui Tiozão Mete o louco Então esse aqui É a prefeitura Demorou Eu vou cagar Pô Ai caralho Ai meu deus Mano Ó a polícia A polícia A polícia Tá metendo o bala Enquanto eu tô cagando O chaparese Ó lá Vai deixar Vai deixar Pega ele 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 Vai Marcelo Bota a cara 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 Tomou na cara Muito ainda Cadê ele Cadê ele Cadê ele Cadê ele Sumiu A gente esqueceu o Frank De falar com você Que a tropa do 10 se quebra Ó Caralho Ele era pesado Ele era pesadão É saca Se ela te defendeu Boa 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 Ajudei Ajudei no tiro Vai 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 Vai, 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 foge. Ô, polícia tá desligiçando o camarada, hein? O carro tá inteiro, não sei por que ele tá falando que tá sem roda aí, ó. Tá inteiro. Vambora. Vem que esse cara aí, tio? Mataram, mataram. Eu tô fazendo um dedo em vez de atirar, velho. Vai, mano. Isso era o melhor, porra, filho. Vai lá no Corona, vai lá na Corona. Vai lá na cervejaria. É ali em cima da cor, velho. Guys, agora eu vou mostrar pra vocês a nova cervejaria, mano. Esse aqui acho que é carro novo, hein? Da Polícia Federal. Eita, porra, não vai ser mais novo, não, velho. Como vocês pegarem, já era, tio. Olha aí, tá com a sirenezinha agora, caralho. Aí sim. Ué, ué. Vambora aí, eu sou o velho trouxa do caralho. Tinha rastrador na minha altura. Tinha rastrador? Lógico, ó. Ah, porra. Cadê? Vamos ver aqui, ó. Aqui é uma paradinha nova também, ó. Aí, é chope, aí, ó. Aí, ó. Negóis de cerveja, ó. Caralho, que doido, mano. Tinha rastrador ali, ó. A base de cerveja, mano. Ih, mas esse nome é meio estranho nessa meio de época, né? É o quê? Roubar uma carga aqui? Dá pra roubar aqui, carga? Não sei. Tem um cara correndo ali, ó. Tem um cara ali, tem um cara ali. Ele vai tomar já. Ele vai tomar já. Ele vai tomar. Vai tomar. Fica parado, fica parado. Fica parado. Corre parado, aí. Corre, corre, tiozão. Corre, caralho. Corre, fica parado. Fica aí, fica aí. Ah, ele tá fazendo cooper. Fica aí, exatamente, caralho. Fica aí. Não o quê? Não o quê? Não fiz nada. Deixa eu ver. Ah, aqui é o trampo, ó. Se liga, ó. É, roubar a carga aqui, velho. Dá? Deixa eu ver. Ó, dá pra trabalhar aqui, mano. Os caras tão contratando, tio. Olha aí, ó. Fui contratado, irmão. Eita, caralho. Olha que massa, mano. Olha aí, ó. Você trabalhar na Ambev, ó. Vambora, vambora. E aí, cadê a carga? Calma, calma, calma. Aí, aí, aí. Tá porra. O cara tá gritando até agora, velho. Eita porra. Cadê onde? Que pega aqui a carga aqui. Vamos roubar logo tudo. A contenção. Faz a contenção aí. Vai, 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 vai. Pega, 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 pega. Ah, deixa eu pegar aqui também. Caralho, mano. A gente rouba mais nessas ruínas, não, né? É, porra. Vamos deixar as paradas boas aqui, tio. Cadê? Vou botar aqui de boa. Caralho, que doido, mano. Olha aí, velho. Olha aí, ó. Um emprego muito doido pra fazer, hein, mano. Olha o corona, hein. E o cara... O cara tá gritando não ali, mano. Acabou já, tio. Ó, vamos dar um tiro nesse trouxa aí, hein. Cala a boca aí, porra. Para de gritar, caralho. Já tô roubando tudo lá. Não. Ele tá falando não lá, velho. Pega, pega, pega tudo. Quero que se dane ele. Vai, 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 mano. E aqui a gente já vai direto lá pro outro negócio. Você amarrou ele ali? Que que é? Você amarrou ele? Não, cadê? Vou amarrar, vou amarrar. Fica quieto aí, porra. Vambora, 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 vambora. Vem esse palhaço aí, aí. Olha ele, vai levantando. O idiota lá ainda. Ele tá achando que a gente vai levar ele, porra. Aí, já se disfarçamos, já roubamos uma viatura e já ninguém sabe quem é nós. Caralho, caminhãozão da porra, velho. Pra onde, pra onde? Pra onde a gente leva? Ah, toca aí, toca aí. Eita, porra. Atropeguei alguma perda aí, velho. Vamos indo. Deve ser algum pássaro, velho. Aí, ó. Quem gosta de caminhão aí, ó. RP de caminhão. Que doido aí, ó. Aqui, agora, a gente vai pra outro lugar, mano. Que eu não faço nem ideia. Tem outro lugar que eu tenho que mostrar, velho. Eu esqueci. Mas a gente vai agora. Calma aí. Vou dar um cortezinho aqui. Mano, olha isso aí. Isso aqui é um trabalho, tá? Se você quiser trabalhar entregando cerveja, mas cuidado que os caras podem te roubar, tá ligado? Então, eu já volto aqui. Calma aí. Já sei, já sei onde que a gente vai levar isso aqui, velho. Tem um pessoal que gosta de beber muito. Sabe onde que é? De onde? Na concessionária. Eu recomendo muito, né? Beber e dirigir. Jamais, né? Acho que é meio que recomendado isso aí, não, né? Mas o importante é a gente ganhar dinheiro, né, velho? O problema que eles vão fazer com... Tá ligado? Com a bebida, né? Eita, porra. Que velho feio da porra, mano. Que cara de idiota do caralho, velho. Passei de local, velho. Meu Deus. O que que aconteceu, mano? Os caras, porra, botaram um poste no lugar errado. Botaram um poste ali. Ali é errado, porra. Que lugar ali. Caralho. O que foi um poste, velho? Mano, que doido, mano. Que isso, velho? Ficou muito bonito. Vamos ver a concessionária nova, hein? Vamos ver aqui, hein? É aqui o local, ó. Aí, 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 ó. Carro... Que que é? Cabritão veículo, só aí, ó. Chegar lá armado. Deixa a arma no peito, né? Pelo menos com gentileza. É, deixa a arma no peito. Fala que é arsono. Eita, caralho. Aí sim. Tá vazia. Tem carro não, pô. Tem carro não. Acho que eles vão mudar pra cá ainda, né? Ó, tem até mecânica aqui nos fundos, ó. Será que os caras roubaram aqui o bagulho, ó? Sei lá, hein? Tem os caras aqui, velho. Tem os caras roubaram os caras, hein? É, deve ser a polícia tava atrás dos caras aquela hora. Ó, cara, o cara chegando aí. Lá, trom, trom, trom. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Chegou o caralho, chegou o caralho. Deixa eu cair, cara. Cuidado, cuidado. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Olha aí, mano. Olha aí, que doido, mano. Ó, olha que massa, velho. Caralho, menos isso é comprar carro, mano. Diferente, hein? Ó, já tô dando até um spoiler de alguns valores aí, mano. Então fica olhando aí, tio. Olha aí, ó. Os mais procurados. Aqui mostra os carros mais procurados. Vou pegar e olhar só um aqui, hein? Deixa eu ver. De sedã. Vamos ver o sedã que tem aqui. Eita, caralho. Tem um sedãzinho que doido, hein, tio? Ó, ó, ó. Vou mostrar mais nada não. Volta, volta, volta. E aqui, mano, dá pra você testar o carro. Fazer um test drive com o carro, tá ligado? Dá pra fazer um monte de coisa. Não, vou fazer isso aqui, quero fazer um RP. Ó, ó, ó. Ó, o cara metendo bala, tio. Quer outro? Ih, cabelo vermelho. Quer outro? Caralho. Tô ajudando a polícia, tô ajudando a polícia. Eu tô te ajudando. Ah, polícia doida da porra, mano. Quer ajuda não, pô? Quer outro? Bom, matei, 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 matei. Vambora, vambora. Vambora, já bora, tio. Já pegamos aqui a parada já. Vambora, tio. Vambora, vai, 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 vai. Eu achei que esses caras estavam metendo bala em você. Eu matei os dois. Atropela esse polícia aí, pô. Atropela esse polícia aí, pô. Atropela esse polícia, matei também. Matou ele? Matei, matei, matei. Não sei como é que ele levantou essa porra. É um zumbi? Você é arrombado? Não vai acertar não. Ele tá achando que ele vai acertar mais aqui. Aí, aí. Aqui é o local certo pra vender a cerveja, pô. É aqui. Aí, ó. Ah, tem uns negócinhos novos ali, ó. BCD Kids, ó. Ah, pode ir crentesão. Aí, ó. Pô, só cancelar essas entregas aqui do caralho. Quer fazer entrega de um ou não? Já chegamos no local certo aqui, ó. Ih, ó. O velhinho vai tentar roubar ali. Vai dar ruim isso aí, velho. Trouxo do caralho. Ó, tem umas revistas aí que não é muito boa não, hein, mano. Só a pintura, tá ligado? Pinturinha nova, algumas coisinhas de detalhezinho, mano. Vambora. Agora eu vou mostrar lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Vou mostrar algumas coisinhas só do Rio de Janeiro. Vambora, vambora, vambora. Vambora que a estrada é longa, hein. Próxima parada é Rio de Janeiro. Aí, passar pianinha aqui agora, hein. Passar pianinha aqui, hein. Ó, ali já era. Aqueles caras ali, eles gostam de meter bala e depois perguntam, hein. Ih, caralho. Vi gente ali na frente, hein. Tem gente ali na frente, hein. Eu vi o cara ali. Eu vi ele ali, meteu o pé lá pra dentro. Mano, que doido essa base me dá. Me dá pop, mano. Olha isso aqui, velho. Caralho. Ih, vou te levar, irmão. Foi mal, mas eu sou um cagueta, velho. Ele é ladrão, ele é ladrão. Que isso, que isso? Ele é ladrão, ele é ladrão. Olha aí, o velho ladrão. Cuidado, eu. O velho ladrão, o velho ladrão, o velho ladrão. O velho vai fugir com o caminhão. Caralho, que base doida, mano. E a bala tá comendo lá, filho. Deixa eu comer. Tá, pô. Olha isso aqui, a base zona da BOP, mano. Que bonito, velho. Ficou maneiro essa base aqui, hein. Gostei, hein, guys. Basezinha da BOP. Pá. Ah, matou, irmã. Qual RP você vai fazer? Não sei, irmão. Não sei. Olha aqui, ó. Local pra eles poderem fazer algumas táticas, tá ligado? Aqui dentro da base. E aqui é o quê? Aqui é a sala de controle, tá ligado? Todo o planejamento dos trouxas que ficam aqui fazendo planejamento. Uma coisa que eu vou te atentar, eu não vou ser policial, tá ligado? Não tem como, né, porra. Dois wipes seguidos. Dá um tempo aí pra nós, né? Aí, ó. Agora, ah, o que ele vai fazer? Ele já falou. Não sei, não falei nada. Vamos aqui, ó. Aqui, ó. Tem um local de treinamento, mano. Olha isso aqui. Que doido, velho, ó. Os caras vão poder treinar tiro. Ó, ó. Aqui, ó. Ele chega aqui, ó. Tá. Tá. Poder fazer exame, né, de... Como é que é? Porte de arma, né? Aí, a ideia é boa. Exame de porte de arma pode ser aqui, ó. E aqui no fundo tem uma quadrinha pra ele jogar bola. Tá aí, ó. Essa aqui é a base da Bop, mano. Que doido, hein? Ficou bonito. Vamos ver de cima? Ah, como é que você voa? Você tem asa? Não, porra. Posso voar. Deixa eu ver aqui, ó. Aí, ó. Base da Bop. Bonitão aqui, ó. Por cima pra vocês derem uma olhada. Podia ter feito isso na favela, né? Eu vou fazer isso. Vou fazer agora, porque senão eu vou esquecer. Vou mostrar muito detalhe aí dentro, não. Que o bandido é osso, tá ligado? E guiçaram aqui o caminhão. Já era, hein? F caminhão, explodiu. O véio morreu. Cagueta win. Cagueta win. Vambora, vambora. Deixa eu mostrar lá a favela por cima. Calma aí. Essa é a favela por cima, irmão. Olha o tamanho dessa favela por cima, tá ligado? Aquela que a gente viu lá no início, ó. Olha isso daqui, mano. Tem muita coisa, velho. Ô, na moral. Dá pra fazer um RP desgramado aqui, velho. Ah, mas como é que os policiais vão invadir? Mano, dá pra invadir normal. Pelas montanhas, pá. Mas todas essas casas tem interior, tá vendo? Dá pra se esconder muito fácil. Olha esse bequinho aqui, ó. Tá ligado? O cara fica aqui debaixo aqui, ó. Cai aqui nesse buraco e morre, tá ligado? Trouxa do caralho. Olha aí por cima aí como é que é, ó. Muito bem feito, cara. Gostei demais dos detalhezinhos das casas, hein, ó. Aí, ó. Uma das coisas novas também que tem, que vai dar pra roubar, é esse aqui, ó. O Walmart, mano, ó. Vai dar pra roubar o Walmart, tiozão. E tem um monte de roubo que não precisa de tempo. Você pode chegar, roubar e meter o pé. Mas só que você tem que entender qual que é, tá ligado? Dentro da RP lá, ó. No Discord também, você fica sabendo qual que é esses roubos. Olha aí, mano. Que doido ficou, mano. Ficou bonito esse interior aqui, hein. Olha isso aqui, cara. Eu tô vendo pela primeira vez tudo que vocês estão vendo, tá? Eu não tinha visto ainda não, mano. Tô vendo com vocês, ó. Que isso, velho. Ficou muito legal. Imagina o tiroteio aqui dentro, velho. Deixa eu fazer um teste. Mano, o tiroteio dentro desse lugar aqui vai ser muito doido, velho. Caralho, a bala vai comer, irmão. Ó. A bala vai comer, tio. Vai passando aqui, atravessando. Ó os caralhos, os caralhos. Tá, 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 tá. Mete bala, tá ligado, velho? Tranquilinho. Ah, Tonho, mas meu PC vai explodir. Vem, irmão. Por isso que eu já encomendei uma placa nova. Ó, lembrando que os primeiros episódios da série vai ser com a placa antiga ainda, que é a que eu tô usando agora. A nova lá, provavelmente, na outra semana da série aí vai estar. Tipo, sei lá, pro oitavo, nono episódio, provavelmente, ou décimo, vai ser com a placa nova. Vamos agora ver a última coisa que é isso daqui. Acho que é a última coisa. Calma aí. E aqui, ó, a penúltima coisa, tá? A penúltima coisa, isso aqui é o Ultra Guys, mano. Olha isso aqui, o Ultra Guys, ó. Eu sei que muita gente não gosta de ver esse tipo de vídeo, porque gosta de ver também no RP, mano. Então, tem muita coisa que eu não mostrei ainda, tá ligado? Muita coisa, muita coisa, tá ligado? Então, não vou dar muito spoiler. Esse aqui é o Ultra Guys, é um emprego também, tá, Guys? Esse aqui é emprego, ó. Esse emprego aqui também tá muito top, o pessoal falou. Tem uniforme, tem as entregas de gás, tá ligado, velho? No próximo RP aí, nós vamos testar tudo. Ah, que RP de quê? Eu não sei, sou trouxa. Deixa eu ver aqui. Retirar. Vender do de gás. Eita, porra. E aí? Ixi, caralho. Botei a roupa de vender gás aqui, mano. De boa. E aí? Olha os caras ali, olha os caras ali. Deixa eu ver, deixa eu ver os caras aqui. Vamos fazer um teste. Pô, pode vender gás com a cara no peito? Pode, abacaxi. Pode vender, pô. Demorou, demorou. Onde que pega a parada? É, pô. Aqui, caralho. Pega aqui, ó. Tem que ter segurança, né? Pega aqui, ó, o serviço. Cadê, cadê? Aqui. Gente boa esse cara aqui, mano. Duas rodas. É, pô, a máquina. É atendimento automático. É um robô. Aí, agora tem que pegar o carro, né? Pega o carro, pega o carro. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Acho que é aqui. Aqui. Não pega o carro não, só dirige. Só, pô. Ué, você retirou. Ai, riu, ó, caralho. E cadê o gás? Ué, cadê o gás, mano? Você quer que eu responda? Ué, tá aí dentro aí? Tá, tá. Ali atrás, ali. Ó, tá, tô vendo, tô vendo. Caralho, que duro ali. Você pega os botijões de gás, mano. Não, aí não, aí não. Vem mais. Ué, vai pra onde? Pra frente. Aqui, ó, no sol. Ah, na salinha aí. Aqui? Aê, aí tá bom, aí tá bom. A tampa aqui, pô. Abre a tampa do carro aqui. Vai voltar o gás. Ué, 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 ué. Ué, pô, sabe trabalhar não, caralho? Calma aí, deixa eu abrir aqui, caralho. Pronto, hein, pô. Eu vou botar o gás como aí, pô. Exatamente, pô. Calma aí, deixa eu ver. Peguei aqui. Caralho, tô forte, hein. Você tá vendo, né? Aqui é musculação, cara. É musculação, ó. Aí, pronto. Beleza. Ah, menor aprendiz, menor aprendiz. Menor aprendiz. Menor aprendiz vale, pô. Vou botar mais um botijão. Não vou dar muito spoiler, não. Esse trampo aqui eu vou ter que fazer no RP, tá ligado, velho? Então é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Aí bota aqui a parada, pá. Isso, isso. Agora eu vou te levar preso aí também. Aí, pronto. Aí, ó. Tá bom, pô. Vou só levar um pouquinho só. Tô com fadiga. Bora, vambora, vambora. E eu não vou fazer entrega, mano. Olha isso aí, RP, mano. Dá pra você pegar uns coisas, velho. Então é isso aí, mano. Deixa eu ir lá mostrar pra vocês a última coisinha que tem, tá ligado? A última coisa que tem. Vambora. Chegamos aqui no autódromo do autódromo. Na casa de luta, mano. Tem PFC, tá ligado? O UFC, tá ligado? A gente vai entrar lá dentro. Mas antes, olha lá em cima, lá, ó. Lá em cima tem a foto das pessoas que gravam aqui no servidor, tá ligado? Eles botaram lá em cima, lá, ó. Tem um gado lá na esquerda. Tem o Izzy, que é o trouxa. Tem eu ali, tá ligado? Tem o Tartaruga. Tem o Freg também, que é o WL. O Zé, o Ralph. Quem é os outros lá no fundo lá? É... É o JJ, geral, junto. E o outro é o Silver. Tá, tá. É o Silver. É o trouxa lá do Pedro. Tá porra. Vambora, vambora. Vocês ouviram uma explosão no fundo aí? É porque o Flamengo fez gol. Tô gravando na hora do jogo. Vou indo, vou indo, mano. Olha que interior doido, mano. Meu Deus, cara. Tem muita coisa doida, cara. Nossa, eu não queria mostrar isso tudo, não, velho. Vai dar muito spoiler. Olha ali. Nossa, mano. Já tô vendo o RP aqui, hein. Meu Deus. Já tô vendo muito RP. Muitos, muitos, velho. E já entrou, tá ligado? Mano, eu não gosto de dar muita trela, não. Tá ligado, velho? A parada é essa aqui, já. Já começou, já. Vai, caralho, vai. Vai, porra. A parada é essa aí, já, tio. Eu quero saber, não. Vai. Vai. Vai, caralho. Vai, mano. Seu garanto. Eita, porra. Vem, vem. Eita, porra. Porradeiro, mano. Toma, toma. Toma, toma. Toma. Caralho, isso aqui é uma modalidade nova, velho. É todo 5x5, mano. Vambora, vambora. Quer aguentar, fica. Quer aguentar, fica, mano. Quer aguentar, fica. Sai, seu trouxa. Toma. Toma retão. Toma retão. Toma retão. Ai, caralho, cara. Ai, o cara desviou da minha porrada, velho. Então, toma. Então, toma. Agora desviar, então, toma. Vai. Ai, mate. Nossa senhora, tô tomando muita porrada. Tô tomando muita porrada. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, sai, porra. Você só tá vendo eu, esses arrombados, mano? Não chegaram no seu cão, velho. Toma. Toma na nuca, trouxa. Toma na cara, vai. Eita, porra. Vou cair, eu acho, hein, mano. Mano, os caras não param, velho. Onde é isso? Não param, mano. Que que é isso, esses caras, mano? Ai, tio João. Ai, caralho, caí no chão. Puta, caí. Eita, porra, me jogaram fora do ringue. Ah, vale isso? Vale isso? Que isso? Me jogaram fora do ringue, velho. Ai. Que isso? Eu tô do lado de fora, tô me batendo, mano. Ué, que que é isso, velho? Que que tá acontecendo? Tô do lado de fora, irmão. Continua com ele, deixei isso cair. Cheguei a dar um retorno, velho. Cheguei a dar um retorno. Caralho, vou ser o primeiro a cair. Mentira, mano. Não sei mentira, velho. Toma retorno, toma retorno, toma retorno. Mano, esses caras já deram god, certeza, mano. Não tem como, tá ligado, velho? Esses caras deram god, velho. Caralho, que isso, mano? Turma, turma. E morreu? Puta, que pariu. Primeiro a cair, mano. Meu Deus do céu, mano. É o velho gado. O gado tá tomando um sucão na cara do velho. Velho burro, feio. E acabou. Deu empate. Caralho, velho. Que isso, caíram junto, porra. Não tem de nada. Caralho, velho. Que lugar doido, mano. Vai dar pra fazer muito RP doido aqui, velho. Agora é o seguinte. Agora acabou, mano. Agora acho que a gente vai mostrar a última coisa. A última. Agora acabou. Agora acabou. Vambora. Vambora, 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 mano. É corrida de... Corrida de duas voltas. Duas voltas, hein. Duas voltas, duas voltas, hein. Vambora, hein. Três. Duas voltas, hein, porra. Dois. Um. Na terceira buzinada, hein. Ah, calma, 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 calma. Que isso, que isso? Que isso? Já tá indo, já. Calma, tá quebrando a parada aí, mano. Calma, velho. Não tem de legal não, hein. Calma, caralho. Não tem de legal não, hein. É na terceira buzinada, vai. Pode crer. Vale furar o pneu do coleguinha? Esse véu é trouxa, hein. Não é indo, vai. Eita, porra, vambora. Eita, caralho, que doido, mano. Olha esse kart, mano. Nossa, tá muito legal, velho. Meu Deus do céu, tem muita coisa pra fazer, velho. Vamos, 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 vamos. Eita, porra, olha essa curvinha, mano. Isso aqui é quem conhece já, tá ligado? Eu nunca entrei nesse lugar, tá? Mas aqui é quem conhece carro, tá ligado? Já deixa os trouxas pra trás, tá ligado? Aqui é outro nível. Que é outro nível, tá ligado, mano? Ah, freou por quê? O que eu botei pra passar direto, ó. Freou também, aí, ó. Vou pegar aqui, virar aqui. Ah, mas freou por quê que eu bati? Pra os caras chegarem pra dar emoção, tá ligado? Pra ficar uma parada muito tranquila, ó. Já passa por aqui, tranquilinho, pá. Já deu uma volta. Tá dando uma volta nos caras já daqui a pouco, hein? Vou dar uma volta nos caras daqui a pouco, hein, mano, ó. É sinistro, é sinistro aqui, né? Então é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Tem muita mais coisa no servidor, mano. Tá muito top, velho. Vocês tão vendo que tá top pra caralho, mano? Então é isso aí. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Lembrando que a próxima temporada começa segunda-feira, mano. Vou ter falado no início do vídeo, né? Segunda-feira já começa a próxima temporada. Não sei o que eu vou colocar amanhã, sexta-feira, tá ligado? Nos vídeos. Mas a próxima temporada já começa na segunda, irmão. Então valeu, falou. Até o próximo vídeo. E é lógico que aqui, né? Não tem como eu perder essa corrida porque eu já ganhei, tá ligado? E fui. Bingo! Alô, 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 os trouxos, alô, alô. Vou ficar aqui, vou ficar aqui, esperando aqui, ó. Caralho, deram um tiro no velho, velho. Fui. Fui.